Gente, muita gente tem me perguntado nas ruas, gente que me conhece há mais tempo, gente que é progressista, Ô Bolo, você tá diferente nessa campanha? Engomadinho, com a camisa social, cadê aquele bolo raiz da luta social e tudo mais? Eu vi isso de vários companheiros, de gente que eu gosto, de gente que lutou junto comigo durante os últimos 25 anos, e por isso eu decidi fazer esse café com bolos pra contar pra vocês onde tá o bolo raiz. E aí, tem tempo pra um cafezinho? Quando eu entrei no movimento social, gente, eu tinha 18 anos. O que me moveu a tomar uma decisão que foi uma decisão de vida, não foi uma decisão daquele período e tal, mudou minha vida, definiu minha vida dali pra diante. É que eu nunca aceitei, como normal, como natural, a gente ter gente jogada na rua, a gente ter gente com fome. Sempre mexeu comigo, sempre me indignou a injustiça que a gente se depara todo dia. E às vezes a gente foi levando isso com indiferença, a gente foi ganhando quase que uma armadura pra lidar, porque são coisas duras. A gente tem algumas memórias de infância que ajudam a definir a gente, que sempre voltam, né? Todo mundo tem isso. Uma das coisas foi um professor de geografia, na oitava série, que ele colocou uma questão que ficou na minha cabeça. Oitava série? Quantos anos eu tinha? Devia ter 14. Ele chegou numa aula de geografia, perguntou pra classe. Vocês sabiam que o Brasil é o quarto maior produtor de comida do mundo? Na época era o quarto, hoje é o terceiro. E tem mais de 20 milhões de pessoas que não têm o que comer, passam fome? Como é que vocês explicam isso? E aquela questão ficou martelando na minha cabeça, desde moleque. Uma outra memória de antes ainda, que eu já contei aqui no Café com Bolos, é uma da minha mãe. Acho que eu não tinha nem 10 anos. Fui um dia na padaria com a minha mãe, a gente morava ali perto da Teodoro Sampaio, e fui numa padaria comprar pão e tal. Tinha um morador de rua, pessoa sem teto, que levantou, foi pedir algo, eu me assustei, abracei minha mãe assim, e ela entrou na padaria comigo, comprou o melhor lanche que tinha na padaria e pediu pra eu dar pra esse sem teto. Aquilo foi uma outra coisa que me marcou, porque ali virou uma chave na minha cabeça, mesmo criança. Ver as pessoas de um outro jeito. Esse monte de coisa, que no fundo se traduz numa indignação, num desejo de mudar, num desejo de fazer justiça, foi o que me levou desde moleque a um movimento social. E fiz muita luta no movimento social, junto com pessoas que me ensinaram demais. As companheiras do MTST foram minhas maiores professoras. E olha que eu tive a oportunidade de estudar em faculdade, em pós-graduação, mas as lições que eu levei pra vida, eu aprendi às vezes de gente que nunca tinha sentado num banco de escola, e que tava numa cozinha coletiva de ocupação. E essas pessoas me ensinaram a não deixar ninguém pra trás, me ensinaram a compartilhar o pão, me ensinaram a ser uma pessoa melhor, ser um ser humano melhor. Esse aprendizado trouxe pra mim, e no movimento a gente fez muita luta. E eu me orgulho dessa luta. Meus adversários tentam hoje usar isso contra mim, como se fosse, sabe, um calcanhar de Aquiles, de dizer, ah, mas o bônus teve um passado no movimento social. É o que eu mais me orgulho, ter dedicado 20 anos da minha vida pra lutar com as pessoas que precisam de casa. Não só pelo aprendizado que eu tive, mas pelo resultado que a gente teve. A gente conseguiu evitar milhares de famílias de serem despejadas, nas lutas do MTST, nas lutas do movimento social. Eu não sei se algum de vocês que acompanham o Café com Bolo já presenciou um despejo. É uma das experiências mais traumáticas, mais duras de se viver. Você vê uma pessoa perdendo tudo. Você vê uma família, às vezes uma mãe solo com criança, perdendo o último colchão que ela tinha pra dormir. Largada, senheira, nem beira. Cai o chão. E ter conseguido evitar vários despejos, ter lutado contra dezenas de despejos, pra mim é um baita orgulho. E nessa trajetória, ter conseguido ainda, sem a caneta na mão, com muita luta, com muita dificuldade, fazer com que 15 mil famílias conquistassem sua casa, ver essa pessoa tendo um novo horizonte, uma nova vida, isso é o maior legado que eu tenho. É o que eu tenho pra dizer, poxa, eu fiz parte disso. Lógico, não fiz sozinho, fiz com muita gente junto. Isso pra mim é um orgulho danado. Vou levar pra mim, vou contar pros meus netos, quando eu tiver neto. Nós lutamos pra caramba, amassando muito barro pra gente conseguir essas vitórias. E 15 mil casas, pra essas famílias, mudou uma vida. Só que o déficit habitacional, só em São Paulo, é de 400 mil casas. E pra gente levar mais longe esse mesmo propósito, essa mesma missão que me levou pro movimento social, eu entendi, e os meus companheiros entenderam, que a gente precisava entrar numa luta política, partidária, eleitoral. Não foi uma decisão fácil. Não é uma decisão fácil. Porque isso tem implicações, isso tem preço. Significa também estar disposto e botar a cara a tapa pra tomar mais porrada ainda publicamente. Mas a gente decidiu. E eu também me orgulho muito dessa decisão. Porque ela permitiu pra gente chegar mais longe. Fazer essas vozes de tanta gente ecoarem mais. E ter mais resultado. Quando eu decidi ser candidato a deputado federal, e me elegi como o deputado mais votado de São Paulo, era esse mesmo propósito que tava lá. É andar mais arrumado, o congresso tem que andar de gravata, de terno, a aparência muda, aquelas pessoas que tiveram com a gente estranham um pouco. Mas, gente, valeu muito a pena. O primeiro projeto de lei que eu apresentei e aprovei foi o das Cozinhas Solidárias. Nós transformamos uma iniciativa que era das associações, dos movimentos, ali pé no barro. A gente transformou isso numa política pública, que já serviu comida pra mais de 2 milhões de pessoas com fome no Brasil. Vocês têm noção do que é isso? O impacto que isso tem? Por mais que não seja midiático, que parte da mídia não esteja nem aí pra mostrar, pelo contrário, que ele esconder 2 milhões de pessoas que não teriam o que comer, passaram a ter o que comer. Com um projeto. Porque a gente tava lá e fez esse projeto. E outros que a gente aprovou. No fim do dia, a diferença tá na seguinte. Por que cada um tá na política? Tem gente que tá na política por vaidade. Tem gente que tá na política pelo poder pra chegar lá. Tem gente que tá na política por dinheiro, pra manter privilégio, pra ganhar grana, pra fazer esquema. No fim do dia, toda a diferença tá aí. Eu não entrei na política nem pra enriquecer, nem pra ter privilégio, nem pra ter cargo eletivo, pura e simplesmente, pra exercer o poder. Na política é porque eu percebi, atuando no movimento social, que tinha um limite, que a política era a forma da gente superar esse limite pra mudar a vida das pessoas, cara. É o único instrumento. Eu não vou nem dizer que é o instrumento mais poderoso. É o único instrumento que a gente tem pra poder chegar e falar, pá. Pra poder chegar, resolver o problema da casa daquele cara que tá morando embaixo do viaduto da Amaral Gurgel. Passar lá todo dia e me indignar com isso, beleza, é uma amostra de sensibilidade, de humanidade. No tempo que a gente vive hoje, é uma baita virtude. O passo além do que nós vamos fazer pra resolver é a política. A grande diferença tá aí. O que me moveu a entrar no movimento social quando, moleque, uma indignação com injustiça, um desejo de mudar, de lutar junto com as pessoas que mais precisam pra que elas tenham direito, foi o que me moveu depois de ser deputado federal. Foi o que me moveu a aprovar o projeto da Cozinha Solidária. E é o que me move hoje a querer governar São Paulo. A fazer com que isso chegue ainda mais longe, pra 12 milhões de pessoas. Em uma metrópole do hemisfério sul do planeta. Vocês imaginam o que é a gente conseguir levar esse projeto de humanidade pra São Paulo? A gente resolver o problema da população de rua? Não vai ser só 15 mil casas com o nosso orro. Vai ser ter a caneta pra poder garantir uma solução pro problema de mais de 80 mil pessoas que sofrem hoje jogadas na rua em São Paulo. Da gente conseguir resolver o problema da fome na nossa cidade. E ir muito além da gente conseguir resolver o problema da saúde hoje é um dos mais dramáticos. Falei isso até num programa nosso de televisão de um cara que perdeu a mãe dele pela negligência, descaso, completa falta de investimento no SUS aqui em São Paulo, na cidade mais rica do Brasil, que tinha tudo pra ter um SUS modelo, exemplar. A mãe dele foi diagnosticada com câncer. Aí demorou 3, 4 meses pra o BS chamar pra fazer a biópsia pra confirmar o diagnóstico. Quando ligaram a mãe dele tava morta. Isso faz diferença ali, na ponta, na vida das pessoas. A gente transformar os nossos sonhos, o que move a gente em política pública, isso é tirar do papel, isso é transformar esse sonho em realidade, é mudar a vida de muito a gente, é fazer um SUS exemplar em São Paulo, é resolver o problema da fome na cidade mais rica do Brasil, é resolver o problema da população em situação de rua e tantos outros que a gente se mobilizou pra fazer no nosso programa de governo. Aquele Boulos que lutou no movimento social pra que as pessoas estivessem em casa e foi pra rua junto com muita gente, tá aqui, uma camisa social. Porque o momento e a função, o desafio que eu tô assumindo agora exige isso. Quando eu olho pro lado e vejo os dois principais adversários nossos, cara, ali é produto de marketing. Um do marketing de TV, o outro do marketing da internet. Mas é produto de marketing. É gente que nunca se preocupou de verdade, nunca sentiu na alma a dor de uma pessoa que sofre. É gente que aparece pra fazer discurso a cada quatro anos, que pensa com a cabeça só em tempo de eleição. Pra gente, esse não é um compromisso de eleição, não é um compromisso de campanha, é um compromisso de vida que tem lastro, que tem base em trajetória, em construção, em construção coletiva com muita gente. Essa é a grande diferença. E a gente sabe do desafio que é. Nós vamos ter que enfrentar e já estamos enfrentando uma guerra. Porque o nosso projeto, desde lá de trás e hoje também, mexe com muito interesse de grana, de contrato na prefeitura de São Paulo, de gente que tá lá só pra manter privilégio, um significado e uma mensagem política muito forte a gente ganhar essa eleição aqui em São Paulo. E por isso eles estão fazendo de tudo. Quase no desespero, inventando mentira, atacando de forma baixa, usando máquina, se mobilizando pra tentar impedir, pra tentar segurar a nossa vitória aqui em São Paulo. E o que vai fazer a diferença é a mesma coisa que fez a diferença lá atrás. O trabalho coletivo. Eu sozinho, qualquer pessoa sozinha, não leva essa. E essa não é, eu tenho dito isso muito, uma campanha minha e da Marta. Essa é uma campanha nossa. Porque o governo que nós vamos ter a partir de 1º de janeiro do ano que vem também não vai ser meu e da Marta. Ele vai ser nosso. É disso que nós estamos falando. E por isso eu preciso muito, nesse momento, do envolvimento de vocês. Que cada um tenha a consciência do papel que pode ter nesses próximos 20 dias pra gente ganhar essa eleição. De conversar com as pessoas, de explicar pras pessoas, de levar os argumentos, de se posicionar nas redes sociais, se posicionar no Zap. pra que esse compromisso de não deixar ninguém pra trás na cidade de São Paulo não seja só um belo sonho que a gente sonha junto, mas que ele vire realidade. E pra isso, gente, esses próximos 20 dias são decisivos pra São Paulo e pro Brasil. E eu conto com vocês nessa batalha. Esse foi Mais um Café com Bolos. Se inscreve, ativa o sininho pra poder ver todos os nossos vídeos por aqui.